Música Cláris Macena, boa tarde Cláris Boa tarde Flávio, é um prazer estar aqui na Rádio NASA dando essa entrevista Prazer é todo nosso, a gente já percebeu que a voz dela é do ramo, viu Marcelo? Acertou Cláris, tem quantos anos Cláris? 22 22 anos, mora em Recife? Moro em Paulista Em Paulista, em Paulista Como é que foi? Primeiro fazia inscrição Incentivado por alguém, a família Pra fazer parte do Campeonato Pernambucano Pra ser a musa do Náutico, como é que foi isso? Na verdade foi pra ser a musa do Campeonato Pernambucano Sim, do Pernambucano Só que você é Náutico, né? Representa do Náutico Sou torcedora do Náutico, represento o Náutico Foi assim, os amigos, colegas, família Quando passava no comercial Claro, se inscreve, você tem postura pra isso Acredito que você consegue e tal E também na época eu era animadora de torcida do Náutico Isso me ajudou muito A torcida tinha um carinho muito grande comigo E isso me incentivou muito Aí me inscrevi e ganhei através de conselhos De um, de outro e de apoio As etapas, como é que são? Me explica pra gente Do Brasileirão, foram inscritas várias meninas do Náutico E eu também fui inscrita E escolheram duas Dessas duas estão sendo votadas Pra ser representar a musa do Náutico Sim Quem ficar vai concorrer a musa do Brasileirão E você é uma dessas duas? Sou uma dessas duas Bom, e a torcida, a galera que tá ouvindo o nosso programa agora Que queira votar na Clarice tem que fazer o que? Globosport.com Ou Globosport.com.br Clica lá em Musas do Brasileirão Procurar Clarice Macena Digitar aquelas letrinhas E a gente pode votar quantas vezes quiser Então votem várias vezes Clarice, agora você também tá fazendo Teve uma oportunidade, evidentemente Foi convidada E tá também fazendo comercial Pra TV e tudo Fazendo entrevista Como é que tá encarando isso? Foi tudo muito rápido pra você? Foi, não foi muito rápido Na verdade eu gosto desse evento e tal Então eu almejo Realmente eu já tava almejando isso Quando disseram pra mim eu me inscrever e tal Eu já almejava Trabalhar realmente nessa área de eventos E graças a Deus agora as portas estão se abrindo Através desse concurso Que é um concurso de nível Pernambucano todo As pessoas me viram Divulgou bastante minha imagem Aí através disso eu tô conseguindo bastante Bastante eventos Inclusive eu vim fazer Hoje vim gravar nova A nova campanha de publicidade Do Fini Motel Agradecer ao Fabiano e ao Finelon Vai ser uma campanha bem bacana E por esses dias de estar saindo aí Gente, vai ser de grande sucesso Junto com a TV Trapuá O Marcelo Mancha E também agradecer ao Léo Cabileleiro Que vai cuidar do meu cabelo e da minha maquiagem Você já gravou ou tá gravando, Marcelo? Vai gravar hoje, né? Vai gravar hoje o comercial Tá se preparando pra fazer a matéria hoje Fazer o filme hoje É, saindo daqui Vou me preparar tudo Pra fazer a matéria hoje Com certeza vai ficar bem bacana Porque eu vou fazer o nível alto E o Fini Motel também Passei por lá e percebi Que é um motel de alto nível mesmo E vai ser um sucesso grande E se é um motel de alto nível Tem que ser um comercial também A altura, né? Exatamente Pra isso a TV Trapuá Tá chegando junto com a Clarice Macena Pra fazer esse filme maravilhoso Que eu tenho certeza que vai ficar E aí, como é que você tá saindo Com relação à mídia? Você já tá também fazendo entrevista Com a TV e tal O Marcelo me disse que você já tá saindo bem Tá sendo bacana pra você também isso? Pra mim tá saindo bacana É uma nova experiência Mas tá sendo bacana Tô curtindo cada momento Curtindo cada oportunidade E vamos nessa E também tem dois ensaios bem legais Dois ensaios sensuais Você procura no Google Musa Clarice Macena Vai aparecer lá Minhas entrevistas com a TV Trapuá Vai aparecer nos ensaios sensuais Vai aparecer todo o meu trabalho E quem quiser assistir aí Alguma coisa da Clarice Macena Um ensaio E talvez entrevista na TV Trapuá Qual é o endereço eletrônico? No Google É o mais fácil Vai no Google Procura Musa Clarice Macena Você acha? Você vai colocar Musa Clarice Macena E aí já vai ter Sensais sensuais Acho bastante Muito bem Qualquer contato com A pessoal que tá ouvindo agora Que queira contratar você também Pra evento, pra show Enfim, tem que ligar pra quem? Procurar quem? O DDD 81 8701 4662 87 8701 4662 Clarice Foi um prazer conhecer você Ter você aqui conosco no programa Desejar muito sucesso É claro que tá começando Você aos poucos vai E a gente já percebe Pela sua voz A maneira que você se apresenta Que é do ramo Viu Marcelo? Com certeza Tenho certeza que vai dar certo Parabéns Muito sucesso Agarra essa oportunidade E siga em frente Bola pra frente Porque a gente tem que viver a vida E as oportunidades Quando aparecem A gente tem que agarrar Com unhas e dentes Pra não deixar o cavalo Passar selado E a gente não montar, né? É verdade Obrigada Flávio Pela oportunidade É uma grande oportunidade Estar aqui É um prazer Uma honra Vim aqui na NASA FM Receber esse apoio de vocês Muito sucesso pra vocês também Tá bom? Obrigada E gente Acompanhe o Fini Motel Que vai ser uma campanha bem bacana E vão lá visitar Que vocês vão gostar Passei por lá Adorei Por isso que aceitei fazer essa campanha Pois é Fini Motel Preste atenção Que nos próximos dias Esse filme Essa propaganda Já vai estar na televisão Aberta inclusive E aí Essa matéria Esse trabalho Da Cláudio Macena Feito pela TV Trapuá É isso É isso aí Beleza Sucesso pra você Tá bom Cláudio? Obrigada Transcrição e Legendas Pedro Negri Desfrute do conforto da pousada Américo Salgado. Estacionamento interno e estacionamento para ônibus. Ofereça ainda café da manhã, incluso na diária. Restaurante self-services só para clientes. Parque infantil, bar molhado e salão para eventos. Pousada Américo Salgado, Rúr 15 de novembro, Gravatar e 5334535. Marcelo Mancha, rapidinho aqui para a gente falar aqui também sobre o trabalho que a TV Trapuá está fazendo. Evidentemente que a parceria junto com a NASA FM vai estar conosco também na festa de aniversário da NASA. 25 anos de sucesso. A TV Trapuá também está conosco nesse grande evento. Marcelo, boa tarde. A TV Trapuá exatamente é para isso, né amigo? Está, na verdade, descobrindo novos talentos, dando oportunidade, pessoas jovens, mentalidade jovem, uma linguagem jovem, até porque nós precisamos dessa juventude para dar cada vez mais aquela força que a TV Trapuá tanto precisa. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flávio e todo mundo que está ligado aqui na NASA FM. Com certeza, a TV Trapuá é uma eterna ideia de lapidar diamantes, né? Essa menina veio com uma luva também, além de ser a musa do Campeonato Pernambucano e com certeza espero que todo mundo vote nela para que ela seja também a musa do Brasileirão, da Série A. Mas assim, já fez um bom trabalho. A gente foi fazer com ela uma entrevista lá no resort Amoaras, lá em Maria Farinha. E foi muito bacana, muito bem acessado. Uma fotografia linda daquele espaço de quem conhece por ali. um lugar exuberante, muito bacana. E aí a gente se estendeu nas amizades, a gente ficou trocando ideias e tal. E eu fiz um convite para ela, para de cara a primeira entrevista dela ser com o Wesley Safadão. E foi isso que aconteceu domingo passado. Vocês podem conferir clicando www.tvtrapuá.tv. Ela se saiu muito bem. Amanhã, com certeza, ela vai estar também entrevistando o pessoal do Ásia de Águia, né? Que também vai estar em São Lourenço. A gente vem cobrindo a festa de agosto de lá. E assim, além disso, hoje, né? Que hoje é uma grande história. Ela vai estrear essa nova campanha do Fini Motel, de Finelon e Fabiano, que estão ligados aqui, escutando vocês. Eu já até falei para eles que eles têm que anunciar aqui na NASA FM, que é uma rádio que tem credibilidade. Que é uma rádio que chega em mais de 100 cidades e é a maior rádio dessa região, né? Eles vão procurar vocês ou vocês vão lá e procurem eles. Então, é o seguinte, TV Trapuá é inovação, TV Trapuá é superação, TV Trapuá é isso que está acontecendo. Essa nova fase, essa nova geração das comunicações, a gente se preocupou com o novo em todos os aspectos. E a implantação do novo não é fácil. A gente vai completar agora, dia 11 de setembro, dois anos de sucesso no ar. Mas, com essa parceria de sucesso com vocês, vamos estar cobrindo juntos, né? Essa festa também de 25 anos da NASA FM, que está de parabéns, uma rádio séria, uma rádio de profissionais que tem qualificação, que faz a comunicação acontecer de uma forma muito positiva nessa região e isso é muito bacana. A gente fica muito satisfeito em ter vocês como parceiros nossos também, né? O nosso jingle está veiculando aqui na NASA o dia todo, todos os dias, com grandes artistas credibilizando o nosso trabalho. Isso é muito importante e, além de tudo, fortalece a gente que está começando. Há dois anos como a gente já conversou recentemente e não é tanto tempo assim, né? Vivemos agora no maior show do mundo, foi maravilhoso. Maurício Kubrusli nos concedeu uma linda entrevista, está lá. Na verdade, ele foi para a gravação do show da Cláudia Leite lá na Arena, sábado passado, mas ele foi fazer uma matéria, uma matéria super especial, a matéria de oportunidades. Quem assistiu o Fantástico semana passada viu o Kubrusli fazendo essa entrevista, essa matéria. Foi o maestro da Cláudia Leite, mora no prédio e o cara que fica ali na frente, como é? O porteiro, ele compositou e ficou o tempo todo, mais de anos, né? Em cima dessa tecla. Tu viu essa matéria na TV. Tu viu? Pronto. Então ele estava lá fazendo isso aí até que uma oportunidade apareceu. Pois é. Então a TV Trapuá está em busca de talentos e está também oferecendo oportunidades a quem quer ser ator, apresentador, cantor. A gente está pronto para servir essa galera com qualidade em HD e, obviamente, com visibilidade para o mundo todo, né? Porque a TV, você clicando em qualquer lugar do mundo, você assiste. Dando esse respaldo necessário a esses talentos que a gente sabe que existem muitos por aí precisando de oportunidades, como, aliás, a Cláudia, Marcela, que a gente já percebe que tem desenvoltura, que sabe fazer a colocação direito e tal. Vamos para frente, né, Marcelo? Vamos lá. Sucesso para você, meu irmão. Só tenho até que agradecer e fica ligado aí na NASA FM, essa é a rádio de responsabilidade com credibilidade.